Em Coronel Fabriciano, a Polícia Militar atua na Operação Cavalo de Aço, é o nome da operação. O objetivo foi fiscalizar motocicletas e bicicletas motorizadas. Aqui as bicicletinhas, como é que é o barulho, Evanique? É, essas motocicletas... Aí, ó, esses trens causam transtorno em via pública, né? O Marcos Lessa vai falar como é que foi e contar detalhes pra gente. Ei, Marcos, essas bicicletinhas entraram para a gente dormir, hein, Marcos? Atrapalha todos dormirem e também causa, né, um risco tremendo para as pessoas. Foi o que aconteceu, né? A origem dessa operação, Nico, ela começou depois que os moradores entraram em contato com a Polícia Militar porque as manobras estavam constantes e colocando em risco a vida de moradores que moram nos bairros Caladinho e também no bairro Juscelino Kubitschek. Então, militares foram até o local e lá reiniciaram uma fiscalização, né, com essas motocicletas e também bicicletas motorizadas. Imagine só, idoso, criança, né, transitando, né, pelas vias ali dos bairros Juscelino Kubitschek e também Caladinho, né, e colocando em risco aí a vida, né, dessas pessoas. Então, a polícia foi até lá para fazer essa fiscalização. E durante a ação, Nico, durante as abordagens, né, foram identificadas irregularidades nos itens de segurança e também em algumas motocicletas, além de condutores, olha só, que estavam inabilitados, fazendo toda essa manobra ali na via pública, que já é um risco, imagine só, eles eram inabilitados, não tinha a CNH, estavam totalmente irregular, Nico. Eu volto com você. É, irregular, sem CNH, olha lá a confusão. Olha lá o tanto que foi recolhido, ó. Ê, Marcos, se fizer uma operação dessa todo dia, hein, aí vai ter a apreensão é para lá e para cá, né. Marcos, você gostaria de ter uma bicicletinha dessa, Marcos? Você não gosta não, né? Não gosta não. Já? DT. O que que ele falou lá, Gabigol? Que eu detesto. Detesta, ele não gosta, ele não gosta. Então, se eu comprar uma bicicletinha dessa, eu não posso ir na sua casa te visitar, então? Não pode, você vai vir em patinha e a gente vai andar de carro, mas de motocicleta jamais. É um tremendo medo que eu tenho, viu? Eu sei. Valeu, Marcos, um abraço, meu irmão, depois você volta aqui.